Seja muito bem-vindo ao canal do Johnny Academy! Nesse vídeo, vou te ensinar tudo o que você precisa saber para negociar no mercado financeiro. A princípio pode parecer complicado, mas não se preocupe, usaremos uma linguagem bem simples para o melhor aprendizado. Avalie as aulas, o seu feedback é muito importante para continuarmos evoluindo. Se ficar alguma dúvida, não deixe de acessar a nossa área de comentários para trocar informação com outros traders. A comunidade colaborativa é um dos principais pontos positivos do nosso curso. No final, temos um conteúdo extra, totalmente opcional, com um valor simbólico. Então, vamos juntos? Para começar, vou te falar como funciona o mercado futuro. Diferente de comprar uma ação, comprar o papel, aqui a gente vai trabalhar com a variação do preço. Então, não tenho que ter R$ 23.939 para comprar, por exemplo, uma ação do índice. Eu posso alocar um valor na minha corretora, cada corretora tem o seu valor e posso trabalhar esse índice comprando ou vendendo sem ter. Já que eu trabalho com a variação do preço, eu posso comprar caro e vender mais barato que eu vou estar lucrando. Eu não preciso só comprar, comprar, comprar e vender. Eu não preciso ficar comprando barato para vender caro para ter um lucro. O lado positivo de trabalhar com o mercado futuro é que você tem uma alta liquidez, o que deixa você sair a qualquer momento de uma operação. Eu posso comprar aqui o índice e quando eu estiver me dando tantos porcento, eu já posso zerar. Eu não preciso ficar esperando igual a ação que você fica esperando meses ou até um ano. É altamente alavancado, então você precisa ter uma margem de garantia. Vai funcionar como se fosse um calção. Você vai pegar o dinheiro, por exemplo, eu opero atualmente na Genial Investimentos. Eu coloco R$ 100,00 na Genial, e coloco alocado 60% do meu patrimônio. Eu não posso alocar mais do que 60%. Eu só posso alocar 60%. Então eu coloco R$ 100,00 e coloco R$ 60,00 para trade. Hoje a Genial me cobra R$ 20,00 para eu poder operar um contrato futuro no índice. Por exemplo, cada ponto que ele anda aqui, ele vai te dando mais ou menos pontos. Eu vou comprar um contrato aqui para vocês entenderem. Vou comprar mercado. Cada ponto que ele anda para cima, como eu estou comprado, eu estou ganhando. Se ele for para baixo, eu vou perdendo dinheiro. Então se eu aloquei R$ 60,00 da corretora, eu consigo suportar aqui um Draw Down até de R$ 60,00. Eu recomendo que você coloque R$ 1,00 a menos, porque a corretora pode te estopar automaticamente. E se ela fizer isso, ela vai te cobrar uma taxa. Todas elas cobram. Então não vai ser legal. Se você tem R$ 60,00 alocado, coloca pelo menos R$ 58,00 aqui o seu stop, que é até onde você aguenta. Então se o preço variar, eu comprei e ele andar contra mim, eu aguento até, no caso, R$ 58,00. Está menos R$ 3,00, menos R$ 6,00. Está subindo agora. Então você tem que estar muito, muito ligado nisso, que você pode ganhar ou pode perder com facilidade. Igual agora, está descendo. Coloquei o gráfico aqui mais rápido, só para a gente ir entendendo. Você tem um papel? Não, eu não tenho papel. Encerrei e ganhei R$ 17,00. Você está trabalhando com a variação do valor do papel. Não tenho nenhum contrato. Eu posso chegar aqui e vender um contrato. Conforme ele vai andando em pontos, ou você dá um clique aqui e vê o valor, vai mudando aqui o valor. 100 pontos é um valor. Cada tanto é um valor. 60, 100 pontos. Eu tenho R$ 60,00 de margem aqui. R$ 60,00. Então eu só posso ganhar R$ 60,00 se ele for para baixo? Não. Para baixo, como você está lucrando, ele pode descer o tanto que for. Igual aqui agora eu já protegi minha operação. Se a gente tivesse essa operação na conta real, já estaria dando aqui R$ 40,00, R$ 50,00. Está variando o preço, que está muito rápido. Teria ganho R$ 29,00 e R$ 155,00. Só para vocês entenderem. Já descontando a taxa, que tem a taxa da BMF e a taxa da corretora. Entendido isso, o próximo passo seria contratar uma plataforma. Isso daqui é uma plataforma. Chama Profit. Eu estou usando a versão Pro, mas tem a versão One e tem a versão Plus. Assim como tem plataformas gratuitas também. Na Genial tem o G-Trader, que parece muito com essa plataforma e te dá muitas opções. Se você não tem uma grana para colocar agora, está só estudando, eu recomendo muito que você use essa plataforma G-Trader, que é totalmente gratuita. Se você já quer partir para uma plataforma melhor, tem o Profit.One na Genial, que hoje, na data que eu estou gravando, está saindo R$ 0,00. Você não vai pagar nada no dia 23 de 2021. Hoje tem essa promoção na Genial, não sei quando você estiver vendo esse vídeo. Basta você fazer um trading na conta real. O próximo passo para você contratar uma plataforma, poder operar o mercado, é você contratar uma corretora. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. Mas esse é o assunto que a gente vai abordar no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.